partidos que compõem o nosso movimento Juntos e Juntas pelo Brasil. A Paula está representando o PSOL aqui, que o companheiro Juliano estava numa viagem, Paulinho, do Solidariedade, que vocês conhecem, a Luciana, do PCdoB, Siqueira, do PSB, Wesley, que é porta-voz da rede, e o Pena, nosso compositor, que é presidente do PV. Então, bem rapidinho para falar para vocês o que foi a reunião da manhã e a perspectiva de tarde. De manhã, nós fizemos uma avaliação política em cima de dados de pesquisas que o Coimbra nos apresentou, fez um estudo de uma série histórica de pesquisas desde 2021 e também se referiu a outras eleições presidenciais no mesmo período, o quadro que estava. Os números, obviamente, são muito positivos para o nosso campo, para as nossas candidaturas, a candidatura do Lula e do Alckmin, mostra que nós temos uma estabilidade em termos de votação, de intenção de voto, e também uma consolidação grande em relação a quem vota no Lula e também em relação a quem vota no Bolsonaro, o que não foi verificado em outras épocas, em outras eleições. Então, é um movimento muito distinto. Então, obviamente que isso é importante, nos empolga muito, mas nós sabemos que a eleição vai ser uma eleição disputada, vai ser dura, sabemos como eles jogam com as fake news, com a violência, com a tentativa de mudar de foco daquilo que é essencial, que é a vida do povo. E fizemos um bom debate político de manhã sobre esse quadro e sobre a importância aí da nossa unidade e também da ampliação do nosso movimento. Ou seja, além desses sete partidos, nós procurarmos não só outros partidos, mas também lideranças políticas, aquilo que não for possível ampliar no campo nacional, ampliar no âmbito dos estados. Então, todo mundo muito convencido de que nós precisamos ampliar esse movimento, que é uma luta histórica da democracia contra o autoritarismo, da civilidade contra a incivilidade. e a gente tem grande responsabilidade na condução desse processo. O presidente Lula participou, o governador Alckmin também participou, eles agradeceram a todos os partidos, a confiança, a unidade. Aliás, o presidente Lula fez questão de dizer que é a primeira vez que ele senta com o conjunto dos partidos que representam aí esse campo progressista, democrático, da esquerda, da centro-esquerda, que em nenhuma outra eleição ele teve esse conjunto de partidos. Ele disse, só falta o PDT aqui para compor esse campo totalmente. Mas é a primeira vez que ele senta. Então, para nós, isso também é muito importante. E ele deixou, enfim, claro isso. E falou da empolgação que está com a campanha, a disposição de fazer campanha, e que quer todo mundo junto aí, agregado. Agora, na parte da tarde, a gente vai para uma reunião mais organizativa, onde nós vamos conversar entre nós sobre os encaminhamentos em relação ao plano de governo, em relação à comunicação, em relação à construção das agendas dos candidatos, em relação à mobilização, as nossas militâncias, mobilização social, e, claro, também em relação às finanças da pré-campanha. Então, são temas mais de organização. E o objetivo é que todos os partidos se integrem e a gente possa ter essa coordenação geral aqui no comando da campanha pela coligação. Então, é isso. Não sei se tem algum companheiro que quer fazer alguma coisa, contemplar. E aí, o pessoal... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês perguntam e o pessoal responde também. Boa tarde. Hoje, o João Dória anunciou que desistiu de se candidatar à presidência. Queria saber se vocês vão procurar o Dória e o PSDB para conversar depois dessa decisão dele. Não, não discutimos isso. Até vi na imprensa, já que teve dirigente nosso dizendo que ia procurar, eu acho que por iniciativa própria. Mas nós não discutimos isso. Não somos contra conversar com ninguém que queira se colocar nesse campo democrático, mas isso ainda não foi discutido, não. Oi. Presidente, eu queria continuar ainda nesse tema de ampliação de apoio. Por onde que passa essa estratégia? É conversar com os partidos? Quais são os partidos que vocês têm buscado conversar? Quem são os interlocutores? Isso também pode ser traduzido para uma aproximação de candidatos de centro nos estados? Sim. Bom, nós estamos conversando com partidos, nós queremos conversar com a Avante, queremos conversar com o PROS, queremos conversar com outros partidos que ainda a gente não teve essa oportunidade. Inclusive, muitos colegas aqui, os presidentes de partidos, têm também relação com esses partidos. Vamos fazer um esforço conjunto. Nós temos conversado muito com o PSD e temos conversado também com o MDB. Com o PSD, a gente tem conversado com o Kassab diretamente para fazer as composições e fechar nos estados. Não sei se é possível eles virem no primeiro turno nacionalmente. O Kassab tem dito que tem dificuldade por conta da dinâmica do PSD nos estados, ter divergência. Mas temos uma boa relação. E a gente nunca perde a esperança. Porque se perdesse, a gente não estaria aqui. E o MDB também a gente tem conversado. Acho que também é o mesmo problema. O MDB também é um partido que tem... É muito por estado o movimento que eles fazem. Mas, por exemplo, o MDB do Nordeste tem grande simpatia pela candidatura do presidente Lula. Mas eles têm uma candidata, que é a Simone Tebbit. A gente também respeita que o MDB tem legitimidade. Então, a gente tem conversado, mas com respeito. Esperando ver como é que eles resolvem e encaminham essa questão da candidatura da Simone. Só complementando rapidinho, já que a senhora falou do MDB, isso passa por uma conversa com o ex-presidente Michel Temer também? Não, nós estamos conversando com as lideranças do MDB, as lideranças regionais. Não chegamos ainda a fazer uma conversa institucional com o Baleia Rossi, que é o presidente. Sei que o Paulinho tem conversado muito, solidariedade, tem conversado muito, tem ajudado nisso, mas nós não conversamos ainda. Oi, presidente. A gente sabe que vocês discutiram essa questão das pesquisas de manhã e uma possibilidade com uma margem muito pequena de vitória no primeiro turno. Levando em conta essa margem muito pequena, vocês consideram que um apoio de Ciro Gomes e do PDT seria essencial justamente para essa margem de primeiro turno crescer? Obrigada. Olha, primeiro dizer que a gente tem que ter respeito com a candidatura alheia. Até andaram dizendo que o PST estava pressionando o PDT. Não é verdade, não tem nenhuma pressão da nossa parte. Eu não tenho falado com o Lupe. Se tem alguém falando, acho que não é com o Lupe, pode ser até entre os parlamentares, mas não tem da nossa parte pressão. Acho que isso não é correto fazer. A gente respeita muito a legitimidade dos partidos de apresentarem candidaturas. Obviamente que nós gostaríamos de ter o PDT nesse campo, que é um campo que sempre teve posições muito semelhantes, muito parecidas em relação à política e à conjuntura. Mas respeitamos. Eu não sei qual vai ser, se a candidatura do Ciro vai continuar até o fim ou não. Isso é uma decisão que cabe ao PDT tomar. E nós vamos respeitar. Sim, mas nesses cálculos que vocês fizeram, vocês chegaram a considerar os números de Ciro Gomes para o presidente Lula? Não, não chegamos. Obviamente que, se o Ciro não fosse candidato, se não for candidato, vai ter uma migração de uma parte desses votos, que acho que é para a candidatura do Lula, não tenho dúvidas disso. É um voto mais desse campo político aqui. Boa tarde. Presidenta, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação por favor da saída do Dória da Corrida Eleitoral, que impacto isso pode ter. E, com relação à coordenação da campanha, eu queria entender melhor como é que vai ser as divisões entre os partidos, se na coordenação executiva também, que vai tocar a campanha no dia a dia, vão ter representantes dos partidos, e como é que vai funcionar isso? Obrigado. Dória eu não vou avaliar, acho que não me cabe fazer avaliação sobre Dória, nem sobre o que ele vai fazer. Em relação à coordenação da campanha, sim, tanto que essa parte, a tarde, é uma parte organizativa e executiva da campanha. E cada partido vai participar de cada uma dessas áreas, indicando pessoas. Então, plano de governo, os partidos já encaminharam quem são os seus responsáveis para fazer o debate sobre o plano de governo Lula-Alckmin. Então, já a gente vai falar um pouco da metodologia, hoje o funcionamento, questão de comunicação. Também vamos apresentar um pouco como nós estamos pensando a comunicação, os partidos, todos têm estrutura de comunicação, nós queremos muito que seja integrado, e, obviamente, vai ter também de cada partido um responsável na área de comunicação. E assim sucessivamente. Então, vai ser uma campanha que vai ter participação efetiva, tanto na política, na análise, como no operacional, para as coisas acontecerem. Acho que essa é uma vantagem que nós temos, pelo número de partidos que a gente tem aqui, pelo histórico de militância, de luta, de envolvimento. Isso, para nós, é bem positivo. A coordenação executiva é plano de governo, comunicação, finanças, agenda. Mais ou menos são essas áreas. Então, vão ter responsáveis por isso. Claro que, como a candidatura é do PT, cabe a nós uma responsabilidade maior de puxar, de fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nada será feito sem a gente fazer uma conversa, sem mostrar como é, sem a gente pensar junto. Pelo menos o método, o planejamento, isso tudo vai ser feito em conjunto. Então, essa fase que nós estamos começando agora é essa fase de organização e estruturação da pré-campanha e, claro, da campanha. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Presidente, como responder às possíveis estratégias das demais campanhas, em especial do presidente Jair Bolsonaro? A senhora comentou que ele pode utilizar fake news, por exemplo. Como dar uma resposta efetiva a isso? Bom, primeiro que nós temos que estar preparados, né? E alertar a população que tudo que vem do Bolsonaro é mentira. Aliás, nada que ele fala é verdadeiro, sempre mentiroso. Então, isso tem que ficar claro e vai ser sempre uma colocação que nós vamos ter. A gente está com uma equipe jurídica, já que começou a operar, agora vai conversar também com os jurídicos de mais partidos, junto com a comunicação. Temos um site que é o Verdade na Rede, exatamente para que encaminhe para nós as fake news, as mentiras, para a gente ver quais são as medidas que a gente toma do ponto de vista da resposta e também da ação judicial. Eu acho que essa campanha vai ser muito judicializada por conta das barbaridades que eles fazem, né? Então, a gente tem que preparar bem, estruturar bem. E eu espero que as instituições, principalmente o TSE, tome medidas firmes em relação a isso. Firmes em relação a fake news e propagação de fake news. Nós queremos conversar sobre Telegram. Vai ter um escritório aqui? Tem um representante? Vai ter regras sobre isso? Como tal qual o WhatsApp fez? Ou vai ser terra de ninguém? Vai poder falar o que quiser, do jeito que quiser, e todo mundo vira vítima? Porque tem um momento em que nós somos vítimas. Depois, as vítimas também passam a ser as instituições, como está sendo o TSE, como está sendo o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que eles têm responsabilidade em relação a isso para fazer com que esse processo eleitoral seja um processo limpo, o mais limpo possível. É isso, gente. Ótimo, então, presidente, Lucas Duol. Falar um pouquinho de economia é um tema que o governador-geral do Alckmin falou, e o PSB também, lá no dia, falou que era muito caro. Tem veiculado o nome do economista Pécio Arida. Eu queria saber se vocês confirmam que ele está sendo cotado para participar do plano econômico da chapa, e como tem se desenvolvido isso? Nós temos vários economistas participando, inclusive a equipe da FPA tem conversado, o próprio Aloysio Mercadante e outros, temos mais de 80 economistas, é bem possível que já tenham conversado com ele, com o André Lara Rezende, com outros nomes, para... Eu acho que até o Aloysio teve uma reunião com o Pércio, se eu não me engano. Acho que até teve. Com outros nomes, a nossa ideia é trazer todos os que estão pensando, mais ou menos, como a gente está pensando, na retomada do desenvolvimento do Brasil. Presidente, só uma dúvida com relação à resposta anterior das redes sociais. O PT pretende marcar reuniões com as dirigentes das principais redes sociais para discutir isso? Não, eu, por exemplo, já tive reunião com o pessoal do WhatsApp. Eu acho que eles estão bem regulados, entendeu? Dentro de normas, eles têm escritório aqui, melhoraram muito essa questão de evitar a divulgação de mensagens, de fake news. Acho que tem regras. O Telegram não tem. Isso nos preocupa muito, porque está sendo utilizado de uma maneira a disseminar isso. Então, nós precisamos ter. A ideia era, inclusive, um dia nós conversamos até rapidamente entre os partidos, de fazer uma audiência no TSE e ir lá levar não só esses partidos, outros partidos, que também são vítimas de todo esse ataque bolsonarista. Acho que não dá para a gente deixar essas coisas sem regulação. Precisa. É Twitter e Facebook também? Oi? Twitter e Facebook. O Twitter e Facebook já são mais regulados. O Face já está a mais. Eles já tomaram uma série de medidas. Podem aprimorar. Mas o Telegram nos preocupa muito. Não sei se os presidentes... Vocês querem falar, Paulinho? Você não... Esquece, queira. Não? Oi, gente. Obrigada. 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 E aí